Oi gente, estou aqui para... Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo, inscreva-se no canal, ative o like, inscreva-se no canal, olha, o de pãozinho você coloca, você não perde nada, só os meus códigos, só os meus códigos, só os meus códigos, só os meus códigos, vai só os meus códigos e você não perde nada, só os códigos. Bom gente, vocês, como vocês conseguem Robux? É muito fácil, só ir nesse mapa, aqui, ó, tem vários, e a gente pode ganhar de graça, a gente pode ganhar de graça. Aqui, ó, a gente tem que completar o final, para a gente estar conseguindo os Robux. Espera aí, deixa eu dar um negócio, vou deixar fazer um negócio aqui. Como é que vocês ganham Robux? Vocês têm que copiar esse menino que ele escreveu. Louc! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.